O evento Conecte-se da Faculdade Ayanguera oferece mais de mil vagas em cursos gratuitos de capacitação em Limeira, Santa Bárbara e Sumaré. Em Limeira a iniciativa traz diversos temas e os trabalhos já começaram. O Conecte-se é um momento onde a faculdade dispõe para todos os alunos e para a comunidade cursos gratuitos. Então estamos oferecendo cursos de fotografia, de materiais de construção civil, de edição de vídeos, o MATLAB que é uma ferramenta para as engenharias e aproveitar não só fazer os cursos, se qualificar e conhecer a nossa faculdade, conhecer nossos laboratórios, são mais de 30 laboratórios que servem os nossos cursos. E as nossas novidades, o curso de Direito, de Educação Física e o novíssimo também curso de Arquitetura. A faculdade oferece estrutura para os cursos, como laboratórios equipados, que podem ser visitados pelos futuros alunos. Nós temos quatro cursos de Engenharia, Engenharia Civil, Produção, Mecânica e Automação. Para servir esses cursos, nós temos cerca de 18 laboratórios só na área de Engenharia. Além dos cursos na área de Engenharia, temos também os cursos na área de Saúde, uma clínica de fisioterapia completa para o curso de fisioterapia, uma clínica de psicologia completa e novíssima, acabou de ser inaugurada para o curso de psicologia, dentre outros cursos, como de publicidade e propaganda, de informática, que abarcam, que trabalham, onde os alunos têm a possibilidade de trabalhar todos os cursos à sua prática. Além disso, as pessoas podem, além do Conecte-se, também começar uma nova graduação. Este ano é lançado o curso de Direito na Ianguera de Limeira. Estamos estreando o nosso curso de Direito, um curso fantástico, que abre oportunidades para se trabalhar em diversas áreas do conhecimento, na área pública, na área privada. O aluno formado em Direito pode ser um profissional autônomo e também prestar os seus serviços à sociedade. Os interessados em participar das atividades podem se inscrever por meio do site, evento.canalconecta.com.br, onde é possível consultar a programação completa. As inscrições podem ser feitas no site evento.canalconecta.com.br E essa próxima semana, já a partir do dia 4, nós temos alguns cursos. Para quem não conhece, a Ianguera fica localizada em qual endereço? Quais também os telefones de contato? Os canais de comunicação? Os canais de comunicação são o website, né? aanguera.com. Você pode vir até a rua Clarindo Peixoto de Oliveira. AgueraVira 5095 Száeston Peixoto de Oliveira Sítor 15 Sítor 15 Sítor 15 Sítor 15 Sítor 16